Você nem sabe O que é uma vida reduzida a paixão Daí tudo é ilusão Tudo é ilusão Sentir saudade Prender uma vida pela respiração Assim tudo é ilusão Tudo é ilusão Se queixa em não ter um mar a mão Com esse calor o dia é dor Se queixa do nada que tiver Não que se possa tudo querer Nem tudo é o que se quer Amor Amor Plantado ao coração Foi brotar de um beijo Aí já não é ilusão É o meu desejo Você nem sabe O que é uma vida reduzida a paixão Daí tudo é ilusão Tudo é ilusão Tudo é ilusão Sentir saudade Prender uma vida pela respiração Prender uma vida pela respiração Amor Se queixa do nada que tiver Amor Não que se possa tudo querer Não que se possa tudo querer É o meu desejo É o meu desejo É o meu desejo É o meu desejo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto